Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e hoje nesse Nitro Books eu trago um romance brasileiro de fantasia medieval que eu gostei bastante e trouxe aqui para recomendar para quem curte, né? É o Portões do Inferno do jornalista, né? Do escritor e jornalista André Gordirro. Eu me diverti muito com esse livro, né? Com essa leitura. Ele é um livro de inspiração RPGística. Saiu pela Fábrica 231, que é o selo de fantasia da editora Roku, né? Que é um selo novo, que faz livros de literatura de especulação. Chama Os Portões do Inferno, Lendas da Baldura. É o primeiro livro de uma trilogia, né? E é um livro, assim, de inspiração RPGística, de fantasia medieval, com muita ação, né? E eu gostei bastante, principalmente porque o grupo, né? É um grupo de anti-heróis ao invés de um grupo de heróis. Então, vou falar aqui a resenha, né? Uma pequena resenha, sem spoilers, né? E primeiro vamos ver a sinopse do livro, né? Então, anos atrás, Crispínus e Diana, eles realizaram um feito heróico. Eles fecharam os portões do inferno. Coroados monarcas, né? Da atual do reino de Crispínia, eles tornaram-se as pessoas mais influentes daquela parte do continente e, acima de tudo, os responsáveis por garantir que os demônios jamais voltem a caminhar pela superfície. Porém, correm rumores do avanço de uma tropa de esvaltares, né? Que são estranhos e temidos elfos das profundezas, em direções aos portões. Eles querem abrir os portões dos infernos, né? E tais relatos, a princípio, parecem não fazer sentido. Uma das poucas certezas a respeito desses seres, afinal, é a sua vulnerabilidade à luz. O que ninguém imagina, no entanto, é que eles estão dispostos a enfrentar o sol para a fim de libertar as trevas. Enquanto isso, o misterioso mago Ambrosius reúne seis homens, seis anti-heróis, em uma missão para resgatar um rei anão destronado. Os convocados são Baldur, um cavaleiro desertor, ferido e sem montaria, Derek Black, um segurança profissional que foi salvo de uma morte lenta, né? Agnor, um feiticeiro expatriado, Kyle, um menor infrator, ou Dilanor, um bardo Adamar, né? Que era uma espécie, uma raça que era venerada e hoje em extinção, e Kalanar, um assassino e caçador de recompensa esvaltado, esses elfos das profundezas. Então, culturas diferentes, raças rivais, temperamentos explosivos, né? É um grupo bem heterogêneo, que aparentemente é destinado a fracasso, mas que acaba cruzando o caminho da glória. Eles são os únicos que podem impedir a reabertura dos portões do inferno, né? Então, eu gostei muito do livro, é um livro muito divertido, muito bem escrito, né? Os Portões do Inferno, ele é um livro de fantasia, que ele cumpre o que se propõe, né? Ele diverte o leitor, que é divertir o leitor com uma narrativa de fantasia medieval, ágil, despresidenciosa, pop, né? Cheia de ação, muita pancadaria, né? Cujos protagonistas principais são um bando de palhas da sociedade, né? Mercenários amorais, atrás de uma recompensa pessoal, ou dispostos a matar a tudo e a todos pra conseguir ouro. Ou seja, o tipo de personagem que mais aparece nas minhas mesas, que eu sou mestre de RPG também, né? Em muitos anos, nas minhas antigas mesas de D&D e nas minhas mesas atuais de Old Dragon, né? Esse livro é um livro de estreia do André Gordil, que é carioca, que é jornalista, crítico de cinema, mestre, jogador de RPG, tradutor e especialista, né? Do universo nerd. Ele trabalha também muito com Star Wars, fez várias traduções de Star Wars, de romances, né? Esse romance, pelo que eu soube, é baseado numa campanha longa que ele tem, com o grupo dele, né? E, bem, então vamos começar a falar um pouquinho do livro, né? Que é um dos focos, tanto do meu blog, Nitro Blog, aqui do meu canal aqui no YouTube, é sobre técnicas narrativas, sobre prosas, sobre essa arte da escrita também, e da escrita de literatura de especulação, fantasia, ficção científica e horror, que é uma das minhas literaturas do meu coração, né? Então, e eu sempre leio com essa visão, assim, eu sempre olho, eu gosto de ver, eu leio como leitor e eu gosto de ter o olhar do escritor, né? Que vê a estrutura narrativa, o maquinário por trás das prosas, das cenas, né? E o Portões do Inferno, eu li também com aquela sensação de ver uma dramatização de certos eventos que acontecem em jogos de RPG, o que me deu muita diversão, o que me agradou bastante. O ponto de vista narrativa é onisciente, o que dá um tom mais clássico, mais tradicional para a prosa, né? Diferente do que está em voga na literatura medieval contemporânea, que é o terceira pessoa limitada, como no Game of Thrones, ou primeira pessoa, como no Prince of Thorns, o nome do vento, né? O ponto de vista narrativo onisciente, ele é mais difícil de fazer, né? Porque ele tem um risco de você afastar o leitor da história, né? Dando aquela sensação que o leitor está vendo de fora, mas em Portões do Inferno, né? O POV onisciente encaixou bem dentro da proposta. E, para cada cena, o André, ele coloca, ele foca o ponto de vista, meio a cena onisciente, mas foca no ponto de vista de um dos personagens da cena. Isso evitou os problemas que a gente vê com a dificuldade que a gente tem com o ponto de vista onisciente, né? A prosa, ela é mais direta, ela tem um estilo jornalístico, rápida, não tem muita firula, não tem muito artifício literário, né? Resolve rapidamente a descrição e vale-se também de sumar os narrativos para acelerar a história. Apesar de que o que eu mais curti foi os diálogos entre o grupo, as discussões, as diferentes personalidades e os eventos, assim, que tem muito humor negro na história. É uma história, assim, do tom é mais sério, tem um rei, tem várias coisas dramáticas acontecendo, mas também tem um toque de humor negro que eu gostei bastante. Eu espero até que apareça mais as discussões, as piadinhas entre o grupo lá, dos aventureiros, que apareça mais nos próximos livros. Vamos ver, né? Como o foco da narrativa é mais na trama do que na ação, o desenvolvimento dos personagens, eu senti, ficou, assim, mais restrito. Eu queria saber mais sobre alguns protagonistas. Mas toda narrativa de fantasia, todo escritor, principalmente de fantasia de ação, assim, você tem que escolher. Ou você explora a personagem ou explora mais o trama. Tem que sempre trabalhar esse equilíbrio, né? É difícil isso, mas isso faz parte. Por ter o foco principal na trama e de ser o primeiro livro de uma trilogia, ele traz uma boa quantidade de exposição, né? Como é de praxe, no gênero de fantasia, o que é exposição? É informação, passar informação do mundo, do cenário, as religiões, as culturas, os dramas, o que aconteceu antes. Isso que a gente chama de exposição. E, normalmente, o primeiro livro de uma trilogia carrega um pouco na exposição, né? Mas eu gostei da exposição feita no livro, está bem distribuída nos diálogos, né? Tem cenas de flashback que são contadas como acontecesse no presente, né? A história do fundo do cenário, ela é relativamente simples, né? Porque eu estou acostumado com outros livros de fantasia que têm uma complexidade insana, né? Tipo a série Malazã. Então, a história é simples, o que eu achei interessante, porque aí deixa claro e foca na ação, nas tramas e nas reviravoltas de roteiro, né? O texto me pareceu bem revisado, é algo que eu valorizo muito, né? Nos livros, né? E a revisão e o trabalho de edição foi muito bem feita, a editora Roco, né? Uma editora importante, né? Você vê, pra quem joga D&D e tal, vai ver claramente uma influência, né? Do jogo, nas classes de personagens, na magia, né? E, mas o André também quebra muitas, algumas expectativas, quebra alguns tropos, né, gente? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando a diferença entre tropo e clichê. Tropo é estrutura narrativa. Elfo não é clichê, é tropo. Um elfo sem graça ou uma cópia do Legolas, por exemplo, aí seria um clichê. E clichê é muito subjetivo. A pessoa que lê é que decide. Mas, normalmente, eu acho que o clichê é quando a pessoa pega um tropo conhecido, por exemplo, o detetive que investiga. Isso é um tropo, não é um clichê. Mas, e não deixa interessante. Quando o escritor não pega um tropo, um tropo que é uma estrutura narrativa tradicional, e não deixa ela interessante, aí o leitor considera o clichê. Se for um tropo convencional, tradicional, um guerreiro, um guerreiro bárbaro, por exemplo, é um tropo ultra-mega tradicional. Mas você tem várias variações e várias formas de deixar esse tropo interessante, né? E aí, você não tem o clichê. Mas se você faz um personagem que é a cópia do Conan, igualzinho o Conan, não tem diferença nenhuma do Conan, aí o leitor que conhece o Conan, por isso que é clichê subjetivo, vai achar clichê se não ficar interessante. Se ficar interessante, tá valendo, toca pra frente, ok? Então, voltando aos Portões do Inferno, ele é mais uma adição à literatura nacional de fantasia brutal, né? Que é um estilo que eu curto muito, né? Que é o meu termo pra grim fantasy, ou fantasia suja, eu gosto do termo fantasia brutal. O livro entra bem dentro desse gênero de fantasia, você tem aqui protagonistas amorais, tem cenas de sexo, drogas, violência, palavrões, humor negro, cinismo, né? Anarquia, estilo dos filmes dos anos 60, assim, torturas dentro de uma visão mais sujona e mais punk de alguns tropos tradicionais da fantasia medieval, né? E um detalhe que me chamou a atenção foi esse humor bem brasileiro, né? Nas farpas trocadas entre os grupos de anti-heróis, que a gente chama de banter em inglês, né? Que, então, tem esse humor meio brasileiro que eu achei, assim, refrescante, né? Refreshing, assim, bem legal, né? E eu senti falta de protagonistas femininas, tem uma, outra, tem uma rainha e tal, mas a grande maioria é o que eu chamo de festa da salsicha, né? Um monte de homem, um monte de aventureiro do sexo masculino, não na raça humana, mas do sexo masculino, entrando em aventura, senti falta, quem sabe, nos próximos, né? Apareça, mas eu entendo por que que é essa homarada, porque como é baseado numa campanha de RPG, normalmente os grupos de RPG, né? A maioria dos heróis, o pessoal faz mais quando o grupo é de jovens, de homens, né? Os personagens também são homens, né? Então eu senti falta de mais personagens femininas, bem. Mas é um livro divertido pra caramba, bem escrito, bem revisado, né? Eu acho que, eu recomendo quem curte RPG, né? Quem curte RPG de fantasia medieval, quem já jogou com o grupo de aventureiros amorais mercenários, pra quem gosta de fantasia medieval, com foco em trama, assim, Game of Thrones, Senhor dos Anéis e tudo, acho que vai gostar do livro, né? E quem curte uma história que anda, que não tem enrolação, não tem tempo baixo, assim, né? O que a gente chama de vale, né? Ela vai no palco, quem curte narrativas ágeis, né? E quem quer conhecer aí o trabalho do André Gordilho com esse lançamento. Então é isso aí, pessoal, fica aqui a dica. Portões do Inferno, André Gordilho, da editora Roco, né? Fábrica 231, né? E tá à venda, tem na Amazon, tem em vários lugares aí. O livro tem, deixa eu ver aqui, tem, tirando o glossário, né? Tem umas 366 páginas. Então dá pra ler rapidinho, assim, e tal. E fica aí na guarda dos próximos, ok? Muito obrigado pela audiência, pela atenção, muito obrigado pelas mensagens. E vamos ler, né, pessoal? Porque ler é doido demais. E agora eu vou voltar a fazer mais dessas, dos Nitro Books, mais resenhas, né? E voltar com os vídeos lá de dicas para escritores. E lembrando que eu também trabalho com aulas particulares de inglês via Skype. É só entrar em contato com a gente e marcar sua aulinha lá com a gente, ok? Então até mais, até o próximo. E vamos ler, porque ler é doido demais, entende?